Música Olha pra frente, olha pra frente, olha pra lá, olha essa direção aqui, olha aqui, olha aqui, na parte da guardinha, na parte da guardinha que é a câmera Você vai roubar o cabelo? Não, tem que fazer pra frente, mas não vai dar muito nada Não, a gente vai no mal, eu morro pra ir no mestre Vai Vamos ver a canalizada, tem que acostumar, porque como que eu não vou gravar o vídeo? Peraí Também, tem que me ajudar Camila Não vai ficar aparecendo não Nesse vídeo, essa daqui vai ser a minha câmera mesmo Então vou fazer um tour atualizado da casa E vou mostrar pra vocês as mudanças que foram feitas durante esse tempo, desde o início do canal Então espero que vocês gostem do vídeo Peço pra você que não é inscrito, que se inscreve no canal Ative as notificações, deixa o like, comenta bastante pra ajudar Porque o like e o comentário ajuda muito o canal E é isso, gente E pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo E bora lá Forte abraço Foda Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal E hoje vai ser o tour atualizado da casa Eu vou estar mostrando pra vocês as mudanças que foram feitas desde o início do canal Até hoje E hoje eu vou ter uma ajudante Essa daqui é minha irmã Sharon E ela vai estar me ajudando e gravando A gravar pra vocês Então espero que vocês gostem do vídeo Pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo E pra você que tá vendo os vídeos mas não é inscrito Eu peço pra você que se inscreva Ative as notificações, deixa o like Comenta bastante Porque o like e o comentário me ajudam muito E é isso, gente Então bora lá Bom, aqui fica meus macos Minhas plantas E aqui foi feito o rancho pra poder proteger a máquina E o tente De bater só Bom, aqui tinha uma bagunça Mas aí foi feito o fogão De lenha Aqui, a gente tira toda a bagunça É o fogãozinho que eu gravo de vez em quando A comida que eu faço Bom, aqui eu fiz uma bancada Que dá pra gente comer aqui fora Sentar aqui pra eu almoçar E ficou o fogão aqui E a pia do lado Que antigamente era o tanque E a pia e o fogão mais pra cá É como tirou o tanque A gente colocou essa pia maior E fizemos a... Eu fiz as prateleiras aqui Pra poder deixar pra delas Pra ficar mais fácil na aula de cozinha Aqui dentro Foi trocado o armário Que era o armário que eu tinha feito Eu comprei esse armário E coloquei o outro armário ali no cantinho Da... Ali no canto Ali teria que tirar O pedaço ali Arrumar, cortar tudo certinho Mas acabou que não cortou Que não foi feito o corte A geladeira E a mesa Que continua sendo a mesma Aqui na sala Foi trocado O... O móvel de lugar Que ali era... Ficava o painel A honrar O que tinha feito E eu comprei essa estante Colocou Ficou a previsão aqui Na estante Trocamos de lugar E o sofá Que ficou aqui de frente Pra televisão E nessa outra parede Tem um espelho Que foi Que é da porta do guarda-roupa Que eu reaproveitei E coloquei um espelho ali Bom, aqui no banheiro Tinha o piso Que era até um pedaço aqui Do box só Na parede Foi tirado o piso Foi tirado o piso Foi colocado outro No chão Era um antiderrapante Que grudava toda a sujeira Nesse A gente trocou De forma maior Foi aqui no banheiro também A gente trocou Fiz o... Coloquei o espelho na parede Fiz uma prateleirinha ali Só pra colocar umas coisinhas E ficou assim o banheiro Bom, aqui é o quarto da bagunça Onde tem essa cama de solteiro René é usada E o... Tem o baú ali Naquele canto Que eu tirei de quarto Que eu coloquei ali Meu tripé Carrinho Sempre quando eu gravo Algum vídeo diferente Eu estou usando E aqui ficou As coisas aqui de... Roupa Remédia Perfume E aqui é minhas coisinhas de bordado Eu sei que estou fazendo Alguma coisinha Bom, aqui é o quarto Aqui é o armário que eu fiz O closet que eu fiz Pretendo colocar uma... Colocar porta aqui Porque aí diminui a poeira Eu quero pegar a porta Eu quero que pegue do teto ao chão Pra ficar melhor Pra não ter possibilidade de entrar a poeira Por cima Aqui eu preciso colocar um L Porque o peso da coisinha cedeu um pouquinho Mas isso daqui é fácil de resolver Só colocar um Lzinho ali Eu fiz esse... Essa mesinha de cabeceira Do lado da cama tem... De cada lado tem uma Com essas luminárias De cano de PVC Tem também um vídeo no canal Como que eu fiz Se vocês quiserem ver A cabeceira Que eu fiz também Que era outra cabeceira Quando eu gravei o primeiro tour A parede aqui A gente fez tipo uma textura Porque estava tendo muita infiltração A parede estava muito magada A gente passou esse material Mas acabou que tivemos que colocar uma manta Uma calha Lá em cima do telhado Porque estava vindo a água do vizinho Então Esse que era o problema Que estava dando o vazamento aqui Mas agora já está resolvido Tem o vídeo também da base da cama Essa base da cama aqui também A gente fez Eu encapei Eu só comprei com outro colchão Maior Para ficar bem maior Então Essa daqui é a minha peixadeira Eu fiz Acabei que eu não gravei Aqui em cima fica Meus pincéis Escova Creme Que eu uso E aqui está o espelho Que eu fiz Tem vídeo no canal Que eu coloquei essas luzinhas Porque quando eu faço maquiagem A noite Dá para ficar com a luz apagada E também tem a ringue Que eu também coloco Para poder não Para a maquiagem não ficar muito forte Enxergar melhor Então Eu fiz esse espelho Se vocês quiserem ver Olha lá Tem vídeo A maioria das coisas Que foi feita Que tem vídeo no canal Então O quarto é esse O quarto é esse You know I wanted to stay, go to survive But there was no other way, did you wait? Because I've been counting the days And I'm calling home to say I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's not home with you But I'm coming home Hold on to my embrace, this time I promise it won't break I'm hoping that things haven't changed Life took us far apart, but it never took away my heart Have you been holding it safe? Cause it's been hard, you know I wanted to stay Called us of God, but there was no other way Did you wait? Because I've been counting the days And I'm calling home to say I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's not home with you But I'm coming home I'm coming home I'm coming home We'll stay up till morning and head out exploring Make up for months that we've missed Cause the cold air is calling And my head's recalling The moment that I was convinced We'll stay up till morning and head out exploring Make up for months that we've missed Cause your lips are calling And my heart's recalling The way I could never resist It's been so hard But I know I wanted to stay Called us of God But there was no other way Did you wait? Cause I've been counting the days And I'm calling up to say I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's not home to you But I'm coming home to you 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 And I know that it's not home to you But I'm coming home to you Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Como vocês viram, a casinha Dentro da casinha mudou bastante coisinha O banheiro, a parte ali de fora E eu vou deixar aqui no cards O vídeo do tour O primeiro tour que eu fiz Pra vocês verem as diferenças E é isso Hoje eu tive a colaboração dela, da minha irmã Que a gente pretende gravar um vídeo Logo menos aí Estaremos lançando um vídeo aí na internet Se Deus quiser bombar aí Pra ajudar a minha irmã aí Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né, Nilce? É Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Eu peço pra você que não é inscrito Mas está vendo os vídeos Que se inscreva no canal, ative as notificações Deixa o like Comenta bastante, compartilhe Porque os comentários e o like Ajudam muito o canal E pra você que colocou nos comentários Que não está recebendo a notificação Peço pra você desativar o sininho E ativar novamente e colocar em todas Que daí todo vídeo que eu for colocando Aí vai estar chegando pra vocês A notificação Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau